Da embriaguez do pensamento que revela e estabelece a verdade da onça castanha, o reino vegetal de Vênus e o Eldorado regido pelo Sol. Nosso sonho é o Brasil. A gente tem aí uma história, uma caminhada longa, em relação a essa obra. E hoje é um negócio engraçado, tem um negócio muito engraçado no estudo, vamos dizer assim, algo do destino. Eu jamais imaginei naquela época que o Guénon, o Évola, o João, os caras fossem parar no mainstream. Quer dizer, eu jamais imaginei, a gente jamais imaginava, porque era uma coisa totalmente de gueto, era uma coisa totalmente de um nicho muito específico, daquelas comunidades do Orkut, de um pessoal muito estranho, no qual eu me incluo, como um desses caras muito estranhos que estavam lá também. E a gente hoje vê na Folha de São Paulo, nos jornais, nos grandes veículos. E aí, claro, com isso, com essa proliferação desses nomes, começam a aparecer os especialistas, os palpiteiros, o pessoal que escreve, até livros os caras escrevem. O Titan Ball, o Benjamin, que agora parece que muita gente quer empurrá-lo como a maior autoridade no assunto do mundo, que está muito longe disso, não entendeu nem o básico. Não entendeu nem o básico da metafísica do René Guénon, nem o básico, nem o ABC, ele não compreendeu. Então, para ser o mais especialista do mundo em tradicionalismo, primeiro passo número um desse beabá, escolinha primária, compreender perfeitamente o que é o projeto, digamos assim, da metafísica do René Guénon, que é o principal representante, em alguns sentidos o fundador desse movimento também. Então, assim, agora hoje se passa por principais... Ele falou assim, eu estudei 15 meses esse assunto, e agora eu escrevi um livro. Há 15 meses, meu amigo, me desculpe, em 15 meses você não entende nem três livros do René Guénon. Por quê? Não é só entender o livro do René Guénon, porque o plano de fundo intelectual no qual esses autores transitam, você precisa entender um pouco, pelo menos, do Vedanta, você tem que entender um pouco da metafísica do Islã, você tem que entender o cristianismo, tem que entender, no caso do Guénon, muito do taoísmo, porque ele tem livros inteiros dedicados a isso. Então, tem que entender alguma coisa do pensamento oriental, precisa entender muito de Vedanta, porque a base da metafísica do René Guénon é o Vedanta. Então, como que uma pessoa que estudou 15 meses e que não vem desse plano de fundo da filosofia da religião, enfim, ele acha que o cara é antropólogo da música e tal, tudo bem, pode escrever, cada um pode escrever o que quiser, a imprensa é livre, as editoras são livres, mas é esse tipo de gente que tem pautado o debate. Então, isso é um problema muito grave, é um problema muito grave, porque a gente está lidando com assuntos que foram, com pensadores, autores, que foram muito importantes na história intelectual do século XX, na história das ideias do século XX. Eu arrisco dizer, como já disseram outros, que o Guénon é, se não o maior, um dos maiores metafísicos do século XX. O pessoal, assim, que é anti-guenoniano, não dá a ele nem esse direito, mas esse é um direito que ele tem, em que, pese em que sejam levados em conta os seus possíveis erros e distorções, etc., o Guénon é um autor que, assim, ele é de uma estatura, ele é de uma estatura muito alta, quer dizer, não é um autorzinho que você consegue destituí-lo da autoridade intelectual dele com meia dúzia de tweets ou meia dúzia de coisas, não. A obra dele é uma selva densa ali que você entra e tem que ir caminhando por muitos quilômetros acima, rio acima, para entender o que ele está dizendo. da autoridade intelectual do que ele está dizendo.